Fala cozinheiros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai preparar uma quireirinha com suã. Quem não gosta, né galera? Bora pra receita? Numa panela você vai colocar um fio de azeite e vamos adicionar o nosso suã já limpinho e fritá-lo por aproximadamente uns 15 minutos. Depois vamos adicionar o restante dos ingredientes, tá? Alho, cebola, pimentão, alho poró e vamos deixar fritar até que a carne esteja bem macia e suculenta. Cozinheiros, coloca também páprica doce ou colorau se você preferir, beleza? Depois de frito vamos adicionar a nossa quireira já lavada, beleza galera? Coloca na panela, cubra com água e agora deixe tampado cozinhando por aproximadamente uns 20 minutos. Ah, não esqueça da nossa folhinha de louro e da nossa pimenta. Pimenta, como sempre, quanto mais melhor, beleza galera? Acerte o sal conforme você preferir e deixe cozinhando. Vai mexendo aos poucos, tá? E aproximadamente 20 minutos ela já vai estar no ponto. Depois disso vamos adicionar a couve fatiadinha. Misture bem, pode desligar do fogo. E agora é só servir essa delícia de quireirinha com suã. Cozinheiros, deixe um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e os ingredientes vão estar todos na descrição do vídeo. Acesse lá. Fiquem com Deus. Fui! Fui!